Olá, o meu nome é Elton aka Speed e hoje eu vim deixar uma dica mega, mega, mega rápida. Tu sabes como é chato esperar, esperar pelo vídeo carregar, esperar pela música baixar, mas isso tudo já está resolvido graças ao 4.5G da Vodacom. O 4.5G é a nova geração da rede móvel, aprende o 2G e o 3G e permite velocidade até 10, 10, 10 vezes mais rápidas. Ou seja, podes partilhar as tuas fotos no Facebook e no WhatsApp em um instante, fazer streaming dos últimos bits e ver filmes sem... Se luces ou pausas, jogar games online sem breaks e o melhor tudo, assistir o Netflix em alta resolução ao lado da dama. O 4.5G já está disponível em todas as capitais provinciais e está a chegar a alta velocidade ao resto do país. Para desfrutares da nova tecnologia, só tens de ir a uma loja Vodacom mais próxima de ti e fazer a troca grátis do atual cartão SIM para o novo cartão 4.5G. Podes acompanhar no Facebook da Vodacom a evolução das instalações das antenas 4.5G. Seguir a mais desta dica, deixa um like, subscreve o teu canal, comenta, ativa o sininho de notificações para não perderes mais vídeos com speed. E qualquer dúvida, já sabes, pode sempre perguntar no chat da nossa página do Facebook, Twitter e Instagram. Quando a ligação é forte, tudo bom acontece. Rede 4.5G. O futuro é tudo bom. Vamos? Vamos?